Gosto de ser seco, né? A palhaça Úrsula Búfala 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 E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o sexto episódio do Blogueirinhas Tudo Bom Sim, essa é a palhaça Úrsula Búfala E eu sou a palhaça paçoca Me joga aí na tela Vamos lá então né pessoal Porque a gente vem agora como? A gente vem retratar a maquiagem da pessoa que não sabe fazer maquiagem Sim, senhoras e senhores, Úrsula Búfala Retratará a maquiagem da pessoa que não sabe fazer maquiagem E agora senhoras e senhores, com vocês A pessoa que vai colocar a faixa protetora capilar Úrsula Búfala vem com toda a sua habilidade Colocando a faixa protetora capilar, senhoras e senhores Sim, se vê o pleno domínio Ai meu Deus do nariz O pleno domínio dessa pessoa Encaixada e lava Lá vai ela porque agora o passo a passo é muito bom A pessoa já pula a base Já pula realmente aquele reboco da cara Por quê? Porque ela não sabe fazer e ela vem como? Ela vem com esse iluminador Iluminador Agora ela já chegou junto com o blush Chegou junto com o blush O blush que realmente assim Não tá pegando nada na pele Mas ela tá lá passando testa Maravilhosa é ela Lá vem ela Sem desespero Não se desespere, senhoras e senhores Vamos para os próximos passos Da maquiagem De quem não sabe fazer a maquiagem Sim E agora ela totalmente nervosa Porque ela não faz a mínima ideia De qual seria a próxima etapa dessa maquiagem Sim, senhoras e senhores Sem se desesperar ela vem Ela vem agora O que que é isso que ela tá fazendo mesmo? É uma sombra realmente preta E assim É sombra no olho Na bochecha Do jeito que dá Lava ela Sim, lava ela Não se desespere, senhoras e senhores O Brasil está com você Centenas de pessoas também não fazem a mínima ideia De como fazer uma maquiagem Sim E depois dessa sombra na bochecha No olho Essa sombra preta Tudo vai ficar maravilhoso Sim, vai ficar maravilhoso sim Vai sim Vamos lá para o próximo passo Resolveu o que? Uma sombra amarela no olho Lá vem ela com uma sombra amarela no olho Sim, vai ficar ótimo Acredite nisso Úrsula Búfala Muito bom Vai ficar realmente Sombra amarela no olho Não conseguiu realmente tirar essa sombra preta Não, não se desespere Próximo passo é Vamos ver qual será o próximo passo Ah, claro, sim As sardinhas dos filtros de rede social Olha ela Ficou ótimo Sim, reproduzindo as sardinhas do filtro de rede social Maravilhosa ela Apreensiva para o próximo passo Teve uma ideia Lá vai ela Sim, lá vai E Sobrancelha É claro A sobrancelha não pode faltar na maquiagem Sim, muito bom Realmente ela vem marcando toda a sua sobrancelha Percebe-se a habilidade que a pessoa tem para fazer a sobrancelha Maravilhosa Ficou ótimo Muito legal mesmo Claro, o batom O batom é um clássico da maquiagem Batom vermelho A habilidade em passar o batom vermelho Muito bom mesmo Percebe-se que ficou maravilhosa Sim, maravilhosa Você ficou maravilhosa Úrsula Búfala E está muito bom realmente E agora ela vem o que? Ela vem o lápis de olho com rímel mesmo É, é, é O que tem para hoje é isso Ela vem marcando Está ótimo Não se desespere As pessoas estão com você Quase ninguém sabe fazer uma boa maquiagem Vamos lá Úrsula Búfala Resista Resista Vamos lá Qual será o próximo passo? O rímel Vai passar o rímel de forma desesperada mesmo Molhou na língua Está ótima Está muito bom Úrsula Búfala Coragem Cadê a minha guerreira? Cadê a minha guerreira? Vamos lá garota Cadê a minha guerreira? Não, cadê a minha guerreira? Isso Eu com sorriso no senhor Nós todos Maravilhosa é ela Sim senhoras e senhores A maquiagem de quem não sabe fazer a maquiagem? Eu estou fazendo a minha guerreira Tendo a minha guerra Eu estou fazendo a minha guerra Ela vai vir para a minha bella Ela vai vir para a minha guerra E eu estou fazendo a minha guerra